Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. E começamos a semana em grande estilo com o Lucas Vicenzo. Ah, que delícia estar aqui. Obrigado, Rê. E ele vai fazer uma receita deliciosa, diferente. É costelinha suína, até aí, sem muita novidade. O segredo é o molho, que é costelinha suína com café e rapadura. Olha como fica lindo e eu imagino o sabor que esses ingredientes vão agregar. Se não for para inovar, a gente nem vem, né? Aqui o negócio é inovar e trazer uma cara diferente para aquele ingrediente de sempre. Que é o que a gente espera, uma coisa diferente e fácil de fazer, eu imagino. Muito fácil, você vai ver que não tem segredo. É sem trabalhos. Como é que está essa costelinha? Desmanchando. Sabe quando o osso separa? Sei. Está nesse nível. Então, bora, bora. Para o que interessa aqui é o quê? São os ingredientes desta delícia. E aí, enquanto o Lucas trabalha, eu vou falando o que mais teremos no programa de hoje. Já adianto que teremos o Stefano Zaquini. Mas os ingredientes para essa costelinha suína com café e rapadura delícia do Lucas Vicenzo é feito com um quilo de costelinha suína. Cinco dentes de alho. Suco de dois limões. Sal, pimenta e cominho a gosto. Uma xícara de chá de café moído. É o pó de café? Pó de café. Pó de café. Três colheres de sopa de óleo. 300 ml de suco de laranja. Meia xícara de chá de rapadura picada. Meia xícara de chá de cachaça. Três ramos de alecrim. E duas folhas de louro. Diferente mesmo é a rapadura e a cachaça, talvez? A cachaça e o café. O café é uma novidade da galera encontrar em receita. Sim. Por mais que a gente seja muito familiarizado com o sabor do café, né, Rê? O brasileiro ama café. O cafezinho tá bem com tudo. Faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente liga muito o cafezinho com a bebidinha, com açúcar, com, né? E é o pó de café que você vai usar, Lucas? É o pó de café normal que a gente vai usar. Então bora, bora começar. Vou lavar as minhas mãos, fique à vontade, meu querido. Já passei o meu álcool aqui. Já escolhi uma peça da costelinha. Aquela que a gente compra em mercado mesmo, tá? Aqui ela tá já cortadinha, só uma parte dos ossinhos separadinhos. E o legal é a gente tentar temperar essa costelinha com algum tempo de antecedência. Ela tá inteira? Eu não consegui ver daqui a pouco se ela tá pegada. Ela tá inteira. Tá uma peça inteira. Isso. Eu só comecei a separar um pouquinho aqui em cima os ossinhos dela. Entendi. Mas aqui eu vou tirar do forno daqui a pouco que tá pronta pra gente. Pra gente ela já tá toda separadinha. Tá. Porque eu não consegui achar no mercado duas peças inteiras, então... Vai no que tem. Vamos no que tem. Aqui, dois dentinhos de alho. Trituradinho. Sal, pimenta e cominho. Eu acho que combina muito bem o cominho com essa receita. Mas caso a galera em casa não goste, não tem problema nenhum. Tá. Também pode usar o sal grosso, que fica muito bom aqui, Rê. Uma pimentinha do reino. Precisa temperar de véspera, sim? Ou não é necessário? O ideal é pelo menos umas 12 horas de antecedência pra poder pegar bem tempero. Vai dar certo se você temperar na hora? Vai. Vai porque o molho, ele é bem intenso. Ele tem um sabor bem forte. Mas não vai ser a mesma coisa se você deixar com uma antecedência. Suco de limão, que quem quiser também pode trocar por vinho branco, que dá muito certo. E a gente vai massagear bem essa carne pra esse sabor penetrar bem. Dá licença só um pouquinho? Toda. Tá na frente? Aí. Tempero bem isso daqui. E o ideal, então, como eu disse, é deixar a gente aí pelo menos 12 horas na geladeira pra esse sabor penetrar bem, pegar bem o sabor. Caso você não tenha esse tempo, eu vou lavar a minha mão aqui. A carne até muda de cor, né? Com o limão. Ela começa a ficar um pouco mais esbranquiçada. Isso. Porque o limão começa a cozinhar a carne, né? Fica bem gostoso. Fica bem legal. Caso você não goste de costelinha, dá pra fazer com pernil também, Rê. Fica muito bom. Eu já fiz com acém. Ah, ah. Acém, carne de vaca. Só que ao invés de eu levar pro forno, eu levei pra panela de pressão. Deu muito certo também, ficou bem gostoso. Você fez igualzinho? Igualzinho. O forno pela panela de pressão e o acém. Foi tranquilo. Deu muito certo. Vou testar, fazer qualquer dia com a costela de vaca, que eu acho que deve ficar muito bom também. Deve ficar bem legal. Mas vamos imaginar aqui então que a gente tem essa carne dourando, dourando não, temperada aqui, marinando por pelo menos 12 horas. Tá. E agora vem um segredo. Amo segredos. Que a gente vai pegar aquele pó de café que a gente passa todo dia no coadorzinho. E a gente vai empanar a nossa costelinha nesse pó de café. Ai, que truque. Que muito diferente, né? Ó, começa a passar na sua peça inteirinha. Esse café, além de trazer uma cor muito bacana pro nosso molho, que nem tá ali na mesa, o molho fica bem escurinho, parecendo aquele molho barbecue, acho que posso até dizer que essa daqui seria a versão brasileira do molho barbecue, viu? Muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer com produtos que a gente encontra. Esse café também vai dar sabor pra essa receita. Não só a cor, mas vai dar muito sabor. E ele vai dissolver? A gente não vai ficar com... Não, ele vai dissolver. A não ser que você tenha colocado uma quantidade muito grande, daí no final você pode peneirar o molho, não tem problema nenhum. Passa numa peneirinha e tira a quantidade. Vou lavar minha mão de novo. Fica à vontade. Mas seguindo a quantidade que você deu, não vai precisar fazer isso? Tranquilo, não tem problema nenhum. Que legal. O que acontece é que às vezes a gente acaba comprando um café mais grosso, tem gente que molha o café em casa, enfim, dependendo do tipo de café que você tem. Esse tá muito bem fininho. Esse aqui tá bem fininho. Tá bom. Esse aqui não tá em segredo, é aquele que a gente compra no mercado. É o que a gente compra no mercado. O aroma do café? O cheiro, né? Não o cheiro desse molho, a hora que você começa a preparar e começa a refogar isso, fica muito bom. Daqui eu vou levar ele pra uma frigideira, pra ele, pra gente poder selar bem essa peça. Então, tenho aqui uma frigideira bem quentinha. Vou jogar um fiozinho de óleo. Ou de azeite. E a gente vai selar essa carne dentro da nossa frigideira. Enquanto esperamos o tempo da frigideira, eu vou te contar o que teremos nesta nossa segunda-feira especialíssima, que começa com costelinha, suína, com café e rapadura de Lucas Vicenzo. Olha que delícia, olha esse molho. É tudo que ele falou. A cor, a consistência e eu imagino o sabor. Bom. Segunda culinária do dia, Estefano Zacchini com mais... Olha que pudim lindo, com mais um pudim com selo Zacchini de qualidade. É manjar junino. O que que vai? Não sei, mas tá fácil, né? A gente já vê que vai paçoca. Eu não sei se isso é amendoim. Enfim, coisas de Zacchini. Manjar suíno, manjar junino de Estefano Zacchini. Suíno é a costelinha, Regina. Teremos também previsão para os 12 signos com Jaqueline Cordeiro. Teremos também plantão médico com doutor Leandro Teles. Dúvidas sobre dores de cabeça. Dúvidas diversas. Teremos plantão das boas notícias. Teremos hora da ginástica. Teremos a Juliana Aragon, que vai ensinar a gente a armazenar, limpar e organizar as maquiagens para durar mais. Essa Juliana, ela é babadeira. Ela tem uns truques fáceis de fazer e que resolvem a vida da gente. E vamos ter um desafio. Desafio que vai ser o quê? Desenformar pudim. Esse vai ser o desafio de hoje. Parece que de vez em quando vai pintar desafio por aqui. Esse é o primeiro. O meu desafio agora é ver esta costelinha ser empanada. E olha o cheirinho que fica desse café. Então, ela empanadinha no café, você jogou direto no azeite bem quentinho. Direto no azeite bem quentinho. E a gente vai dar essa dourada nela, para ela ficar com essa cor bem bonita da frigideira. Não vai queimar. Olha só. Não vai queimar. Pode ficar tranquilo. E por mais que esse café dê uma queimadinha, sem medo. É. Sem medo. Ele vai trazer um sabor bacana. Tá. A impressão que dá, quando a gente olha assim e fala, Ih, eu acho que estava muito quente. Não. Mas não. Pode ir sem medo. Deixa ela ganhar bastante cor mesmo. Não é só o café que vai ficar pretinho, não. A carne tem que ficar bem dourada. Tá. Daqui, eu estava falando com o pessoal, quem olha a receita que nem está ali na mesa, lembra muito daquele restaurante bem famoso, que a gente conhece e que serve uma costelinha que a gente adora, que a gente quer muito fazer em casa. Bom, costelinha salada com o café. Não precisa tirar todo esse cafezinho, esse pó de café que fica aqui em cima. É ele que vai trazer o sabor para o molho. Ele vai desfazer, como ele vai ficar bastante tempo no forno, esse pó vai desfazer e vai ficar bacana, tá? Tá. Vou regar isso daqui com um bom suco de laranja. Não precisa ser natural. Enfim, ser espremido em casa pode ser aquele que a gente compra no mercado. Tá. Cachaça. Nossa, eu achei que fosse água. É bastante cachaça, hein, Lucas? Bastante cachaça, que vai dar um aroma bacana também nesse molho. Eu gosto de colocar louro e alecrim, mas caso você queira colocar, vamos lá, salsinha, tomilho, fica à vontade para as ervas que te agradam mais, tá? Ah, você põe bem em cima da carne. Bem em cima da carne. Tá. A nossa rapadura, que aqui tá moidinha, com a faca mesmo, eu fui cortando ela pequenininha, mas caso você em casa não encontre a rapadura, pode trocar por açúcar mascavo. A mesma quantidade, só que de açúcar mascavo, que vai te dar o mesmo resultado, tá? Claro que eu ia perguntar, né? Na falta da rapadura, põe o quê? Açúcar mascavo. Hoje em dia acho que é um pouco mais... Principalmente nessa época do ano agora, a festa junina. É pequeno pedacinho. Você gosta? Vou pegar uma colherinha, adoro. Pega, cadê aqui? Tem aqui do meu lado, ó. Adoro rapadura. Eu gosto de chá com rapadura. Nossa, eu acho uma delícia a rapadura. Eu troco o açúcar fácil pela rapadura lá em casa. Hum, 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 hum. Nossa, que gostoso. Não precisa ficar com medo de ficar muito doce essa receita, tá, gente? Vai sem medo nessa quantidade de rapadura mesmo. Porque, olha, é tudo diferente, né? A carne fica bem escurecida. Do café... Do café. Aquele café da frigideira tá amargo? Esse café da frigideira tá um pouquinho amargo. Principalmente porque a nossa frigideira continua quente. Então... Então esse eu desprezo. Desprezo ele. Vou usar só o daqui mesmo. Beleza. Bom, aqui a gente tem dois dentinhos de alho também pra dar sabor. Vou dar só uma amassadinha nele. E vou levar essa carne aqui então pro forno. Rê, vou cobrir com papel filme. Alumínio? Isso, papel alumínio. Obrigado. Papel filme. Você tá tão acostumado. Quer parceria, quer parceria. Ok, obrigado. Daqui vai pro forno. Quanto tempo? Aproximadamente uma hora, uma hora e meia e um fogo bem baixo. Ah, e aquela coisa da comida... Deixa lá... Carne de porco. Esquece. Por quê? Porque o que a gente quer é que ela fique bem desmanchando. Fazer uma costelinha dura não dá certo. Então vai pro forno. Nessa uma hora, uma hora e meia num forno aí mais baixo, 180, 200 graus, eu vou abrir pelo menos umas duas vezes pra virar ela e ir regando. Porque você viu que a rapadura ficou bem em cima, então eu vou virando ela e vou regando pra ela tá bem macia. Depois que eu vi que tá desmanchando, que tá bem macio, eu vou abrir o meu forno, vou tirar o papel alumínio e vou deixar ganhar cor. Então é fácil, daí eu deixo ganhar cor e esse molho vai ficar bem grossinho. E o aroma vai abraçar a sua casa. Pois é. Você vai tirar uma já pra gente ver? Vou tirar uma já pra gente, deixa eu pegar uma... Lucas, o que você sugere pra acompanhar? Olha, eu fiz umas batatinhas. Você fez? E uma saladinha. Mas caso você goste de um arroz, acho que o arroz combina muito bem com ele. Arroz, farofa. Olha só, bom, o cheiro já entrega essa receita, né, Rê? Essa aqui é aquela receita pra você... Olha como fica. ...realmente deixar todo mundo de boca aberta lá em casa. Vamos pôr uma aqui que você falou que tava soltando. Tá fria? Molinha. Não, não, tá quentinha. Mas não tá muito. Muito, não. Demais, mas acho que já dá. Quer um garfo pra você ir soltando? Ela tá soltando real, de verdade. Ela tá soltando real. Eu não preciso nem de muita força pra poder soltar ela. Não, você tá com a pinça, você não tá nem com o garfo. Exatamente. Então ela vai soltando, ó, dentro ela fica numa cor normalzinha, ela não fica pretinha, ela fica com essa coloração só do lado de fora. O que eu fiz? O molho aqui no fundinho, como a gente abriu, ele reduz e fica bem grossinho, né? Mas eu retirei o molho e coloquei a parte numa panelinha pra eu poder servir num prato. Posso pedir pra você pegar uma colher pra gente ver bem essa textura do molho? A textura do molho? Por gentileza, aí o prato já tá aí com você. Ó, ele fica bem grossinho. Com uma coloração bem bonita. Exatamente. Tem que fazer esse molho à parte, porque ele vai dar um ganho. Ele fica ótimo. Não, pra você colocar no prato assim, eu acho que fica perfeito. Arrasou. Olha, não são nem 3h15 da tarde e o Lucas Vicenzo já deu nome e sobrenome nesse programa. Arrasou. Nos encontramos à mesa com a tia. Vou montar o seu prato agora. Por gentileza, parabéns desde já. Obrigado, obrigado. Quem se deu bem? Quem escolheu vir pra essa mesa, como por exemplo a tia. Isso mesmo, Sérdida. Se deu bem. Olá, querida. Tudo bem? Esse moço vem, não, esse moço vem e faz umas receitas diferentes. Eu tô adorando essa moda de combinar a roupa com óculos. Ah, agora que eu achei esses óculos. Eu tô toda fecha. Toda fecha. Fecho os óculos. Agora eu vi de azul, vi de indaginha. Laranja. Sexta-feira tava de laranja. Mas eu tô curiosa, seria com a história de pó de café com rapadura. Pó de café com rapadura. É muito a nossa cara esse prato, eu acho. Eu quero ver se ordem. Eu acho que deve ornar. Olha aqui. Olha. Olha lá. Os telhinhas desmanchando. Olha lá, traquinão. Eita. Hum, o aroma. Olha o aroma. Não importa quantas vezes a gente vem aqui, a gente sempre fica tenso nessa hora. Jura? Jura. Sempre. Eu acho que se o chefe de cozinha perde o frio na barriga na hora que alguém vai comer... Hum... Maravilhoso. Olha. Hum, hum... Bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Não fazia ideia. Diferente, né? Eu não sinto... Mas eu sou ruim de sentir paladar. Eu não sinto café, nem a rapadura, nem a pinga. Eu sinto tudo junto gostoso. Ele não fica forte demais. Então, senhor, eu já vou falar a mesma coisa. Eu também não consigo diferenciar sem falar, ah, esse, aquele... Não. Eu sinto o negócio gostoso, zuco. E achei que ia ser doce. Não, ele não fica tão... Mas você acha que por quê? O amargo do café, que o café amarguinho com o docinho da... A rapadura e o azeidinho da cachaça, que harmoniza tudo muito bem. E o jeito que você arrumou aqui com essas batatinhas, ficou tão chique. Gente, a batatinha é super simples essa daqui, viu? Assada no forno com um pouquinho de mostarda pra dar essa corzinha. Um azeite. Maravilhoso. Tá super quentinha. É, não tem que roubar muito o sabor desse molho, que já é... Nossa, muito, muito gostoso mesmo. Lucas, é? Não. Eu nunca vi a mesa do Lucas, do... Tem que mudar. Então, é Lucas? Ah, o certo é? É. Nunca calhou de você. Não, mas calma, vai batizar. Calma, é. Vai batizar. Gente do céu, eu vou fazer só com a costela. A batatinha, pra ser bem sincera, não dei nem confiança. Porque essa costela me chamou, assim, de jeito. Você curte uma carne de porco, né? Eu gosto de carne de porco. Eu lembro que a última vez que eu vim, eu fiz aquele churrasco da panela de pressão. Você lembra? Que tinha aquela panchita. Que ele jogou o... Nossa, gente, procura essa receita. É muito boa. Ele jogou o carvão dentro da panela de pressão e fez o churrasco. Verdade, eu lembro. Eu não provei, eu não vi a mesa. Mas eu lembro dele fazer. Mas se a gente não for pra inovar, a gente nem vem. Faz muito bem, Lucas. Acho que faz um mês, um mês e mês. O Lucas inova, viu? Procura essa receita, churrasco na panela de pressão. O carvão dá aquele cheiro de churrasco, tudo diferente. E essa receita aqui... E a galera fez muito em casa. Eu recebi muitas fotos depois. Ah, que legal. Claro que ninguém tá podendo ficar fazendo churrasco na churrasqueira do prédio. Vai lá. Tem uma galerinha ou outra aí que tá meio que escapando pra fazer as festinhas, né? Mas não é o nosso caso. Mas a gente segue firme nessa quarentena e faz churrasco na panela de pressão. Exatamente. Tudo nesse nível. E faz a costelinha com o café e rapadura. Olha, na falta da rapadura, vai no açúcar... Mascavo. Mascavo. Já vamos esquecendo. Mas o café não pode faltar. De verdade. O café não pode faltar. Dá um toque todo especial. Você vai se surpreender. E fica extremamente lindo e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Parabéns. Parabéns. Muito bom. E façam o molho à parte, porque esse molho é uma estrela. Maravilhoso. Maravilhoso. E ó, vou falar uma coisa. A batatinha, Serginha, também me chamou atenção. Porque ele fez uma redoma de mostarda nela. Prova um pedacinho pra você ver. Agora que eu me toquei, ela é envolta na... Na mostarda. Olha aqui, tem truque. Você gosta de mostarda? Porque às vezes não gosta, né? Temos truques. É. Tá vendo, ó? Também fica maravilhoso. Você passa no molhinho. Ó, não dá um up grace assim? Dá um up grace nela. Não, coloca nas suas redes como você faz essa batata. Coloco, gente, prometo. Por favor. Pode procurar lá. Nossa, tá uma delícia mesmo. Né? Uma delícia. Tá muito bom mesmo. Desprezei a batata, ó. Mordi minha língua. Casou direitinho com essa costelinha aqui. Tá maravilhosa. Você não desprezou, você só deixou pra daqui a pouco. É. É, a gente vai tendo surpresas ao longo do prato. Que realmente essa costelinha... Aí você foi na estrela que era costelinha. Aí você falou, é, é bastante boa tarde. É que você assusta muito. Quando você fala, vamos fazer uma costelinha com café e rapadura, a galera torce o nariz. Porque você não consegue ligar a rapadura e o café em um prato com carne. Eu mesmo não tava ligando, verdade. Eu não imaginava comer ficando. Mas, gente, dá um voto de confiança pra essa receita. Faz em casa que eu tenho certeza que... Vai ser sucesso. Instagram do Lucas Vicenzo é arroba chefe Lu Vicenzo. Chefe com um F só. Chefe Lu Vicenzo. Vicenzo com dois Zs no final. Chefe Lu Vicenzo. É isso. Ah, então é isso aí. Guarda em brinca. Você dá aula. Bom, a gente faz aula. Tô dando vários cursos agora no Instagram. Valores muito baixos pra galera de São Paulo, enfim, do Brasil todo poder curtir. Mas eu ensino muitas receitas, pode ir lá, tem receitas de monte, tem... Peraí, você dá curso no Instagram? No Instagram, Rê. Ah, é? No Instagram. Na verdade, eu vendo pelo Instagram, a gente faz uma live à parte, fechada. Ah, tá. Mas dá cursos realmente bem baixos, tipo cinco reais. Mentira, Lucas. Lucas, que ótima alternativa você achou. A ideia é realmente, nesse momento, fazer com que o pessoal que tá em casa possa usar o seu tempo. E não adianta cobrar muito, porque a gente sabe que a situação não tá fácil. E você ensina o que, por exemplo? Bom, a gente tem curso de risotos, a gente tem curso de massas, curso de risoto. Inclusive, tem um curso, no curso de risoto, tem um risoto de café com pinhão que fica bem. Ah, que delícia. Faz aqui qualquer dia, né, Cernida? Culinária espanhola. O que que é? Culinária espanhola. Ah, eu quero a cerca de um chão. Você tá fazendo a culinária espanhola? Não, não é. O que é? O que é, Cernida? Culinária espanhola. Culinária espanhola. Culinária espanhola, né? Espanhola é tudo deixar no diminutivo. Ah, é? Uma comidita. Ah, sim. Com arrozito. Com arrozito. Ah, sim. Não tem. Não tem. Vai fácil. Não, mas o que que você faz da culinária espanhola? O que vocês falam, nós temos? Gaspatio, paella, arroz de pôr. Ah, é coisa... Viu? Não é truque, não. Sim. Bacana. Mas sempre dou umas dicas de como trocar esses ingredientes mais caros por uns que a gente encontra aqui. Que legal, Lucas. A ideia sempre é essa. Arroz de pôr é maravilhoso. Eu amo também. Ai, preciso ir. Eu até já. Ai, eu vou ficar, Cernida. Você me desculpa. Eu vou poder ficar. Fica. Acaba o seu almoço sossegada, porque daqui você vai até às seis. Ixi, é. Direto. Ainda tem que fazer a sofoca. E a ginástica. E sozinha hoje, que é aquele momento... Emocionante. Emocionante pra todos nós. Eu take it CHRIS. Eu faço a sofoca. Música... Legenda Adriana Zanotto